Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Miriam Rocha e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, é o último vídeo da nossa série de vídeos, né, que rolou a semana inteira sobre receitinhas de cuidado, né, pro cabelo crescer mais rápido, também pro cabelo parar de cair e pro cabelo ficar saudável, né, gente? Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse precioso aqui, gente, esse óleo de alecrim, que alecrim é simplesmente maravilhoso, eu já falei bastante sobre o alecrim, né, o alecrim ele é antioxidante, ele é bactericida, ele acelera o crescimento do cabelo, ele combate a caspa, a oleosidade, ele tem várias vitaminas e, gente, ele é muito, muito bom. Eu sou prova disso em relação à queda capilar. O alecrim me ajudou demais, demais da conta. E aí o óleo, né, é mais concentrado, dá pra você fazer uma ectação capilar, dá pra você misturar no creme, né, quando você for hidratar o cabelo, enfim, gente. É muito bom, é um santo remédio. Gente, eu fiz esse óleo aqui tem um tempinho. Eu filmei o passo a passo, só que eu acabei perdendo o vídeo, né, de como eu fiz. E aí agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz e eu acho que dá pra entender sim, tá bom? Antes de ir pra receita, se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram também. E também, gente, inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente vai utilizar azeite, esse aí é 100%, extra virgem, mais o alecrim, gente, a nossa estrela. Aí você vai usar um potinho, o ideal é que fosse de um potinho escuro, mas eu vou usar esse aí mesmo. E aí a medida é assim, eu coloquei o alecrim nesse potinho até a metade do potinho. Aí, tá vendo? Até a metade. E aí, a outra metade eu completei com azeite. Eu não vou fazer porque eu já fiz o meu, eu só tô demonstrando aí como eu fiz. Mas é sempre assim, gente, metade de azeite e metade do alecrim. Aí você pode usar, gente, ele no creme, né, quando você for hidratar o cabelo. Pode fazer um metação misturando com outros óleos. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. O ideal, gente, é manter o óleo de alecrim sempre num ambiente escuro. Sabe o que eu faço? Eu pego uma blusa, uma roupa minha, e aí eu embalo ele assim e coloco dentro da gaveta. Principalmente na hora que você for fazer. Você faz ele direitinho, coloca no vidro, né, no recipiente. E aí você sempre deixa ele, gente, tampadinho. Tampadinho, assim, protegendo da luz, né, ele tem que ficar num ambiente escuro. O ideal é usar aqueles vidros, eu acho que é a ambar que fala ambar. Só que, como não tem, e aqueles vidrinhos são bem caros, né. Aí eu fiz assim, coloquei uma roupa preta e coloquei dentro da gaveta e ficou escurinho. E aí, gente, o ideal é deixar mais ou menos 15 dias, um mês, pra ele curtir bastante, né, pra sair todas as propriedades pra você poder usá-lo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.